Oi gente, tudo bem com vocês? Oi pessoal! Nós temos uma novidade maravilhosa para contar. Juciara Ribeiro e Fernando Fogaça recebeu um carinho enorme todo esse tempo de cada um de vocês. E graças a esse carinho, a gente cresceu muito e aumentou demais a nossa audiência. E para ficar ainda melhor, a partir do dia 4 de dezembro, nós seremos apenas Fer e Ju. E é assim que vocês irão nos encontrar nas redes sociais. O carinho, a cumplicidade serão o mesmo. E também o amor e o cuidado pela música.